Olha aqui, é bom você não me tratar como criança. Round 1. Lutem! Vamos aí! O que está olhando? Vamos aí! Vamos lá! Ainda não terminou! Vamos aí! Outra sexta! Outra sexta! Outra sexta! Boa! Vamos aí! Para onde estou? Vamos aí! Outra sexta! 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 Ainda não terminou! Boa! Para seu... Aí está você! Ainda não terminou! Boa! Topa isso! Obra! Boa! Boa! Não vai custar você! Experimente as garras com o vão da cobra! Venha! Cobra! Nocaute sobre o esquema! Round 3! Lutem! Topa isso! Boa! 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 Tchau! 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 Boa! Ainda não terminou! Boa! Boa! Deu! Tchau! Outra! Tchau! Boa! Tchau! Boa! 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 Aí está você! Bora ser! Bora estar! Aí está você! Experimente as garras no pão da cobra! Venha! Bora! Noção de subscime! Round 4! Lutem! Rá! 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 Bora ser! Rá! Ainda não terminou! Rá! Rá! Aí está você! O quê? Rá! Rá! Tchau, tchau. Agora o que está olhando? Experimente as garras no vão da cobra! Outra domenção! Seu! Aí está você! Volta você! Na parte! Vencedor! Agora sei que posso enfrentar os Cavaleiros de Ouro.